Tá certo, Elivaldo Barbosa. Continua com a gente, Elivaldo, que daqui a pouco nós vamos trazer informações ao vivo com o Bartolomeu Almeida, direto do Palácio de Karnak, a respeito de uma agenda da educação. Vamos falar a respeito desse assunto. Falar também a respeito do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil e a repercussão que isso teve em Brasília. Marcha dos prefeitos, a agenda dos prefeitos com a bancada do Estado, acompanhada de perto lá pela Sávia Barreto, nossa correspondente em Brasília. Olha, tudo depois... Não, agora. Agora, governador, atenção, olha, nós vamos trazer informações dinâmico, tudo acontecendo aqui ao vivo. O governador Rafael Fonteles está comandando a solenidade que promete acelerar a educação no Estado do Piauí. E está terminando. Nós temos já algumas imagens de lá? Pode ser as imagens, querendo mesmo sejam as imagens ali de movimentação, desse empurra-empurra. Cadê? Vamos pôr, que está ao vivo, né? Está ao vivo, né, Elivaldo? Quem sabe faz ao vivo aí. Olha aí. Nós temos imagens do governador Rafael Fontes e o Bartolomeu está vindo lá, o Bartolomeu para o governador. Vamos lá, Bartolomeu, com vocês? Agora eu estou convicto que a gente pode... Ok, ok. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. ... na educação do Brasil, nos índices que são medidos pelo Ministério da Educação. Estou muito confiante e a estratégia é essa. Fortalecer a educação de tempo integral com a educação profissional técnica concomitante e com estratégias de gestão para fortalecer o ensino de qualidade nas nossas escolas estaduais. Então, a partir de quando? 40% das escolas da rede em tempo integral. A partir de quando as escolas já entram em funcionamento, essas escolas que foram anunciadas? Inicialmente já começa 30 já nesse mês de abril e ao longo de maio, junho, julho, todas estarão, porque algumas ainda precisam de adaptações físicas. Mas o fato é que ao longo desse primeiro semestre e início do segundo semestre, nós já teremos os dois turnos funcionando, pelo menos para os alunos da primeira série do ensino médio. Sobre a estrutura dessas escolas, o que é que consta? A estrutura, a estrutura das escolas. Uma reclamação muito grande, porque elas não atendiam ao interesse da comunidade escolar. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Várias escolas da rede estadual estão com um padrão excelente e algumas precisam melhorar. Por isso que a gente não está anunciando todas as escolas de tempo integral. Então, aquelas que têm a biblioteca, a quadra poliesportiva, o laboratório de informática, o laboratório de ciência, um refeitório e uma cozinha mais amplas, que o aluno almoça na escola. Então, é exatamente para superar esses desafios de logística, de infraestrutura, é que a gente não pode anunciar todas de uma vez. Mas essas 104 cabem tanto no orçamento como na estrutura que nós temos hoje. Fernando, fora o três eixos que o senhor lançou, então, da ampliação das escolas de tempo integral, tem ainda a recomposição da aprendizagem e também o Seduc Tec. Gostaria que você falasse desses dois outros programas que foram lançados. Vamos, como dissemos na campanha, apostar na educação profissional técnica e tecnológica com comitante ao ensino médio. Ou seja, o aluno vai estudar mais matemática, mais língua portuguesa, mais história, mais geografia, mais física, mais as matérias básicas, mas também terá acesso a um curso técnico profissional. Notadamente, nas quatro áreas que foram citadas aqui, tecnologia da informação com ênfase em inteligência artificial, que é a grande revolução que o mundo está vivendo e vai viver nos próximos anos, mas também na agrotécnica, na parte do turismo, nos polos turísticos do Piauí e também na parte de energia limpa, economia verde, é muito importante porque o Piauí é vanguardista no Brasil e no mundo nessa matéria. Como é que fica a valorização dos professores, governador? A valorização profissional. O vice-governador vai assumir o poder. O senhor deu algum conselho para ele importante nessa nova etapa para ele? Não, o presidente precisa de conselho. Ele foi eleito junto comigo e eu tenho certeza que ele está bastante antenado com o programa de governo, com as nossas missões e irá cumprir bem o papel toda vez que eu me afastar. E eu vou fazer muitas viagens internacionais para internacionalizar a economia do Piauí. Você tinha dito? Governador, em relação à valorização profissional, então. Bom, nós anunciamos aqui hoje, como vocês viram, 700 milhões de reais, além da folha de pagamento normal, que estão sendo investidos em remunerações extras dos professores e professoras. São mais de 200 milhões do abono Fundeb, mais de 200 milhões do rateio Fundeb dos dois anos, esse ano tem rateio Fundeb de novo, o impacto do PIS aprovado na Assembleia foi mais de 100 milhões de reais, foram mais 300 professores, ou seja, somente os profissionais da educação do Piauí receberam, além da folha normal, mais 700 milhões de reais ao longo desse ano. O governador, ainda na questão do PISO, que não alcança todas as casas, o senhor deu um prazo aí de dois meses, para um resto mesmo, o senhor vai apresentar esse resto? Ora, reclamação sempre há, de todas as categorias do Estado. Eu realmente acho que são reclamações legítimas. Os professores, os policiais, os médicos, enfim, todo mundo quer ganhar mais e merece ganhar mais. Mas quem paga essa conta é o contribuinte Piauí esse. Por isso que a gente está aqui, exatamente o que faz da gestão desse recurso, para saber quanto a gente pode avançar em cada ano. É um ganho, ano a ano, que vai acontecendo. Você lembra muito bem, Gil, você que cobre muito bem a imprensa há muito tempo, que em 2002 o professor da rede estadual ganhava menos de um salário mínimo. Hoje os professores ganham 4.440, aproximadamente, no mínimo. Ou seja, mais, quase 4 vezes, mais de 3 vezes o salário mínimo e mais de 4 vezes acima da renda média. Está bom? Não está bom ainda. Precisa de mais? Precisa de mais. E é isso que nós estamos trabalhando. Governador, para encerrar nosso vivo, governador, o senhor tem um compromisso, inclusive, de viagem hoje. Fala um pouquinho, então, sobre essa sua viagem internacional que o senhor faz hoje. Viaja amanhã, na verdade. Transmita o cargo hoje ao vice-governador Temístocles. Vou à Estônia, que é considerado o país mais digital em termos de governo digital do mundo. Nossa equipe já foi no ano passado, eu estou indo agora. E vou a Portugal colocar o Piauí na vanguarda do hidrogênio verde, que vai ser o novo combustível do mundo. Ok, então. Agradecendo ao governador Rafael Fonteles. Vamos continuar aqui nosso ao vivo, Joel, como vocês estão vendo aí, bastante movimentado, com o secretário da Educação, Austin Bandeira, que falou com entusiasmo, então, a respeito do Açalera Seduc. O secretário, metas para quatro anos já serão cumpridas no primeiro ano de governo, Rafael Fonteles? Exatamente. Uma boa tarde a todos os piauienses, telespectadores da TV Cidade Verde. Estamos cumprindo a meta, mais que cumprindo a meta do plano de governo, no primeiro ano. Porque no plano de governo, a meta era mais 100 escolas de tempo integral nos quatro anos. Nós vamos entregar, neste ano 2023, mais 104 escolas, totalizando 200 escolas de tempo integral no total. Passaremos de 50 municípios com escolas de tempo integral para 122 municípios. Passaremos de 23.800 matrículas de ensino médio de tempo integral para 62.000 matrículas de ensino médio de tempo integral. Isso representa avanço na aprendizagem, no desempenho dos alunos, avanço no IDEB, para chegarmos aí à primeira colocação, referência do país em qualidade educacional, e um modelo pedagógico mais atrativo para os alunos, fixa os alunos na escola e também mais eficiente em aprendizagem. O governo já fala em universalização. Será possível, então, nesses quatro anos, universalizar o ensino de tempo integral, secretário? Vamos esperar o governador Rafael Fonteles fazer os estudos econômicos, orçamentários, de uma possível universalização e anunciar. Por hora, já estamos cumprindo a meta dos quatro anos em um ano, com o lançamento do programa Acelera Seduc no 90º dia da gestão, o que é muito simbólico, e vamos aguardar aí as próximas provocações do nosso governador e do nosso povo do Piauí, que espera muito da educação piauiense. É entusiasmado também com a área tecnológica, inclusive lançando um curso. Fala um pouquinho, então, sobre o SeducTec, secretário. SeducTec. O programa Acelera Seduc é o programa geral, com todas as ações que nós vamos desenvolver na gestão, e estamos lançando hoje as primeiras ações. O Ser Integral faz diferença, o SeducTec é a recomposição da aprendizagem. SeducTec é a expansão do ensino profissional e técnico, voltado para os arranjos produtivos do Estado, para as vocações produtivas, como indutor do desenvolvimento econômico do Estado, e voltado às profissões do futuro. Por isso, estamos lançando hoje o curso técnico de desenvolvimento de sistemas, com ênfase em inteligência artificial. Muito obrigado, secretário de Estado da Educação, o Austin Bandeira. Portanto, João Elson Jordani e Elivaldo Barbosa, uma solenidade bastante concorrida aqui no Palácio de Canac. Volto com vocês no estúdio do Jornal do Piauí.